É uma data muito esperada pelos baixinhos, momento em que eles aguardam ganhar presentes e brincar. Nesta última quarta-feira, dia 12, não foi diferente em Confresa, pois as escolas organizaram um momento voltado para os pequenos. Nossa equipe fez um giro na cidade e vai trazer a partir de agora os detalhes de como foram as comemorações nas escolas. Na escola estadual Teutônio Carlos da Cunha Neto, a festa começou desde o período da manhã, com mais de mil alunos participantes no total. Hoje começou desde as sete horas com a turma da manhã e a programação é vários tipos de brincadeiras com eles. É pula-pula, cinema, pula-corda, karaokê, discoteca, futebol. Então eles estão divertindo aí vários, com uma refeição diferenciada para eles também, cachorro-quente, sorvete, refrigerante. Hoje é o dia deles e os professores estão envolvidos, todos os profissionais da escola estão envolvidos para fazer o dia da criança, o dia feliz. Hoje o dia deles estão bastante prazerosos mesmo, porque muitas das nossas crianças, hoje às vezes, eles terão esse momento. Porque muitos terão condições de ter dias em casa, às vezes até mais prazerosos do que esses. Mas muitos desses nossos alunos, às vezes, só terão esse momento. Então nós da escola Teutônio fazemos de tudo para esse momento ser um momento prazeroso. Então a turma da manhã teve esse momento pra eles e agora à tarde nós estamos tendo esse mesmo momento. Porque nós não tem como, condições de reunir as dois turnos. Porque somos 820 alunos de manhã, 780 à tarde. Então somos quase 1520 alunos nos dois turnos. O colégio não consegue suportar os alunos o dia todo. Então trabalhamos por período. Então a parte da manhã foi com a turma da manhã e a parte da tarde com a turma da tarde. O horário normal de aula, às 17 horas vamos finalizar. Então a festa vai estar bem prazerosa mesmo. Os alunos estão aproveitando o máximo. Cada aluno recebeu um tique. Eles têm um tique, vale, que eles podem estar indo nas brincadeiras. De uma forma que eles participam de todas as brincadeiras. Tem o kit cinema, o kit pula-pula, o kit lanche. Até pra gente controlar o lanche. O que é a fila, vocês estão podendo ver das imagens aí, que são muitos alunos, né? Então você está controlando quase 800 alunos, não é coisa pouca, tá? A gente tem uma organização imensa. E só a gente tem uma equipe muito organizada pra gente ter esse controle. A equipe da Escola do Teotônio vem desempenhando esse papel há muito tempo. Através da festa junina, né? Da festa junina nós conseguimos recadar o recurso pra fazer essa festa de idas crianças, tá? Agradecer aos pais que vêm na festa junina. Porque é através desse recurso que nós fazemos esse momento aqui hoje pra festa de idas crianças, tá? Alugamos pula-pula, compramos o alimento pra dar o alimento diferenciado, né? Então é com esse recurso da festa junina que nós já estamos programando a festa de idas crianças. E já vem vários anos fazendo essa programação. Pra nós é gratificante. O ano passado nós fizemos, esse ano, e estamos fazendo com mais atrações à escola. E pra nós, enquanto profissionais de educação, é importante porque... A criança que estuda numa instituição de ensino, ela passa a fazer parte da família. Então a escola Teotônio é uma família. Nós somos os pais dessas crianças, no qual a gente acompanha o desenvolvimento delas. Inclusive esse ano, além do espaço de diversão e cultura, nós aprimoramos esse ano com uma sala, né? Exclusiva de leitura, onde as crianças vão estar lendo, eles mesmos vão estar contando história. Onde vão ter pessoas que vão estar contando história também. Além disso, vai ter os cinemas, né? Que foram criados, alguns cinemas na escola. Cinemas Kids, que são pra crianças. E o cinema, né? Pra adulto, e a gente fala adulto entre asso, mas os alunos maiores, né? Mas só que pra nós é muito importante hoje, que é o dia das crianças. E a escola Teotônio só tem que desejar. Toda a família Teotônio, aos pais, aos comerciantes, a todas as pessoas que têm seus filhos que estudam aqui na escola, nós só temos a agradecer. Porque os filhos deles só fazem completar cada vez mais o nosso dia. Era só olhar para a criançada pra ver a felicidade nos rostinhos em estarem comemorando o seu dia. Tá sendo muito legal, porque acho que tem várias brincadeiras boas, né? Tem cinema, tem pula-pula, tem um karaokê, muita coisa legal aqui no Teotônio. Hoje eu tava brincando, pulei já no pula-pula, já comprei pirulito, também ioiô, um montão de coisa eu já fiz. Gostou? Gostei. Na escola municipal Tapiraguaia, a festa começou a partir das 14 horas e contou com uma parceria entre a assistência social e a escola. Não faltou brincadeiras, sorteios de brindes, muito sorvete, pipoca e muita alegria. Todo ano a escola Tapiraguaia faz esse evento das crianças, só a própria escola. Mas esse ano, como a assistência social, a pessoa da Aline, secretária da assistência social, chamou a escola a fazer essa parceria, a escola entrar com o espaço, né? E a assistência social entrar com a comida, né? Com os brinquedos, com os brindes e as brincadeiras. Então é uma festa muito bonita, mais de 1.500 pessoas, né? O pessoal de toda a comunidade aqui do Vila Nova, Sul do Oeste, Santa Genoveva. Enfim, os alunos da escola Tapiraguaia e também a comunidade da Compresa como um todo. O evento mesmo em si começou agora, né? A partir das duas horas. Mas desde amanhã, o pessoal da organização estava aqui no ginásio, né? Organizando, ornamentação, trazendo os comes e bebe pra cá, arrumando o som, enfim, infectando o espaço. Pra receber essas crianças, nesse dia tão maravilhoso que é o dia das crianças, que todas as crianças, não só aqui da região do Vila Nova, mas todas as crianças da Compresa, merecem, né? Porque é um dia deles e desde já parabéns a todas as crianças aqui do nosso setor e da Compresa como um todo. Pra nós foi muito satisfatório receber a toda a comunidade aqui, não só do Vila Nova, mas da Compresa, na participação e na realização do dia das crianças. A gente gostaria também, primeiro, de agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer aos nossos parceiros, Secretaria de Educação, principalmente também ao nosso prefeito municipal, Gaspar, pela oportunidade. Nós tivemos bastante sorteio, foram sorteados mais de 300 brindes, né? Agradecer também à Escola Tapiraguaia que cedeu o espaço pra que a gente cediasse esse evento. E deixar claro, né, nosso último ano, a gente fez com todo amor, todo carinho, para as crianças de Compresa, que realmente é o nosso público-alvo. E nós queremos trabalhar para que as crianças de hoje sejam os adultos melhores de amanhã. Então, a base principal é a família. A gente não pode jogar responsabilidade no governo federal, estadual, mas chamar a atenção das famílias para que essas crianças não percam o foco de ser criança. Criança tem que ser criança. É muito importante a participação dos pais nesse trabalho familiar, juntamente com a Secretaria de Assistência Social. Fora interessante que vocês fizeram diversas brincadeiras também, teve comida, sorvete. Isso, nós tivemos aqui sorvete, picolé, balinha, pirulito, algodão doce, pipoca, refrigerante, tudo que satisfaz o gosto das nossas crianças. E brindes, gincanas, agradecer aos professores também das escolas municipais que vieram contribuir com as gincanas com a gente, ao pessoal do Serviço de Convença e Fortalecimento de Vículo, a toda a equipe da Secretaria de Assistência Social, que se prontifica e trabalha aí para a gente realizar esse grande evento. E agradecer de todo o coração a toda a população de Confresa que vieram aqui nos prestigiar. Então, a festa é de vocês, que vocês tenham gostado. Um abraço grande da Secretaria de Assistência Social, da Prefeitura Municipal de Confresa e também do nosso prefeito Gaspar. Um grande abraço a todos e com Deus. Para finalizar, teve comemoração também na Escola Municipal Central, onde a criançada contou com muitas brincadeiras e pôde também contribuir com as famílias carentes, através de uma gincana para arrecadar alimentos, como explica o diretor da instituição. Isso iniciou na festa junina. Na festa junina, o dinheiro que arrecadamos, parte dele, nós tiramos para gastar no dia de hoje, que é o dia da criança. E nós fizemos a Semana da Criança e durante a semana é uma gincana. Nessa gincana, um dos critérios para ganhar pontuação era arrecadar alimentos para estar distribuindo para pessoas carentes, sabe, para pessoas que têm alunos que estudam aqui e que estão precisando de alimento. Então, um dos critérios foi esse. E na semana passada, na sexta-feira, fizemos também aqui na escola, o dia da família na escola, onde teve palestra com pastores, todos os pais participaram, muitos pais participaram, os professores. E a ideia dessa gincana de hoje, que foi realizada, que finalizou hoje, foi dos professores, mas teve uma participação total de todos os alunos. Desde de manhã que está acontecendo, né? Agora já são praticamente quatro horas da tarde, mas desde sete horas da manhã que nós estamos aqui na escola com esse evento. É muito bom aqui, aí no dia das crianças vem todo mundo. Aí é bom que o menino ganha um presente aqui. O menino chupou piponete, ganharam balinha, ganharam presente aqui. Aí o menino todo vai embora alegre. Eu ganhei uns cavalinhos. Gostou então? Gostou. Ganhei um joguinho de pentear, arrumar o cabelo. Tá gostando? Tô. Tomou sorvete também? Tomei, comei pipoca, picolé, pulei. Moro lá no Ouro Branco. Então veio só para participar do Dia das Crianças? É. Gostei demais, porque teve apresentações. Tipo, apresentei, né? Aí foi tão bom demais. Nós comeu, pulou, não pula, pula, dançou, fez bocado de coisa. Muitos adultos não conseguem entender. Muitos adultos não conseguem entender. Papai do céu me dá muita energia. E quando amanhece o dia eu vou te falar. Não gosto não, eu não gosto de acordar. A mãe me chama. É pi, é pi, é pi, é pi, ah. Escutar os dentes e banho nem falar. Pula, 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 pula. Na, 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 na. Pula, 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 pula.